Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde. Pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é Micael Mendes, 58. Então gente, vamos aqui a mais uma resenha, sem muitas delongas. Então gente, é complicado esse povo, né? Esse pessoal do Baixo Clero que vieram lá do esgoto, né? Do esgoto, do esgoto, do esgoto. E hoje em dia fazem tudo por visualizações. Porque aprenderam a ter dinheiro fácil, né? Aprenderam a ter dinheiro, ó, money, né? Fácil, sem trabalhar, sem correr atrás, sem acordar cedo, né? Né, bando de desocupados. Então, é isso gente, é bem isso mesmo. A maioria tá lá vendendo aquele negocinho lá na outra plataforma. Então, bora falar aqui, gente, sobre a dona queijeira, né? Sobre a Sarah Kellen. Ontem, gente, uma das meninas comentaram aqui em um vídeo. E eu fui lá, né? Dar uma verificada. Ela falou que a Sarah brincava com a filha, né? Que tava grávida, que tava achando a barriga dela maior. Que a maioria, em alguns vídeos, né? Recente, ela não mostrava como antes, né? E eu conversando com uma inscrita aqui do nosso canal, que é, bem dizer, vizinha da Sarah, né? Aí eu comentando com ela, ela disse Mica, eu não duvido é nada que ela foi com aquela história que ia colocar aquele negocinho pra não engravidar. Era tudo mentira, tudo... Claro que ela não vai fazer nada disso, né, gente? Porque ela quer emprenhar mesmo. Aí eu tava pensando, será que a dona queijeira, gente, está grávida de novo? Lembra que quando essa última gravidez dela, a última... A primeira pessoa, né, que trouxe essa resenha, fui eu, né? Da última gravidez da Sarah Kellen? Pois é. E todo mundo dizendo, não, mas ela não tá. Pois tava, né? Tava prenha mesmo. Até o gogó, né? É complicado, gente. Complicadíssimo. E tá rolando aí na internet um babado, segundo aqui as nossas escritas, que é bem provável que ela esteja levando gaia, gente. É novidade? Não é? Porque há muitos e muitos anos que eu sei que o senhor, o Ilk, né? Sempre inventa de pescar à noite, nem deixa ela sozinha com os meninos. Mas se ela aceita, né, gente? Fazer o quê? Então, gente, será que ela tá grávida mesmo? Será? Eu não duvido de nada. Não duvido por quê? Porque pra ela traz engajamento, traz visualizações. E a gente sabe que eles vivem disso. Sem engajamento não tem gigi, né, Sarah? Aí tem que apelar pra engravidar. Gente, eu só digo uma coisa. O YouTube era pra proibir esse pessoal de expor crianças na internet. Tem mãe aí que usa os filhos pra ganhar engajamento, gente. Gravidez, né? A criança nasce, aí filmam o primeiro xixi, o primeiro cocô e por aí vai. E os adoradores, como são bando de ceguitrouxas, ficam aplaudindo tudo. Mas não é assim que a banda toca, né, gente? É complicado esse povo, gente. Muito complicado. Aí eu me pergunto quando o YouTube acabar. Porque nada na vida é pra sempre. Se perder as visualizações, se as visualizações baixarem, se as pessoas caírem na real e ver quem realmente é fulano, ciclano e beltrano, não vai ficar e vai viver de quê? Arrudeado de menino com o marido preguiçoso e aí vai viver de quê? Vai comer o quê? Né? A pessoa não come casa, não. Ah, mas ela fez uma casa, a pessoa não come casa, gente. Casa não é alimento, tá? É bom sim a pessoa ter sua casa própria, mas casa não é alimento. A pessoa não só vive de casa. Vem luz, vem água, vem internet, vem a feira da semana, vem o supermercado do mês, né? E por aí vai. Tem gente que faz supermercado por semana. Eu, pelo menos, gosto de fazer duas, três vezes no mês, né, gente? Mas vai de cada um. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.